Música Tchau, 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 tchau Quem quer mais um novo grito? Estamos aqui em Omitoque, onde vai começar uma sequência de 17 shows em 14 dias. E nós vamos tentar mostrar pra você o nosso dia a dia, o fora do palco, né? Aquilo que você não vê, nossa rotina, nosso dia a dia. Vamos tentar mostrar os bastidores dessa correria de 17 shows em 14 dias. Aí não funciona, olha. Aí meteu uma fita nele assim, né? Atrás dele. E aí na Torval, a D&K Auction. É, corta. Tem uma outra, só que ela é blindada assim. Não, dá pra cortar aqui e fazer um novo, ó. É só comprar esse plug novo. Sim, compra o plug novo. Tô chave, ele usou uma leida ali. Ah, olha o meu olho. Meu olho. Ah. Chegou a gente a fazer um comercial de final de ano na RBS e chegou uma amostra aqui pra gente dar uma olhada. Vamos ver aqui como é que ficou. Barbarela, há 50 anos com você, te desejo um canis natal e um 2020 de realizações. Peraí. É isso aí. Tá perfeito. Vai de novo, deixa eu ver. Ficou show, né? Ficou show, né? Mas deu um show legal, né, Quim? Visto os outros, tudo, né? E daí, quando a banda veio, já o pessoal levantou, tá tudo nas cadeiras, né? Vocês viram a cantora? Voz bonita que ela tinha, né? A gente entrou aqui uma vez, sim. Não. Não. A ideia é direta a Santa Cruz agora, Paulo? Não, não. Não. Catarina. Agudo. Não adianta chegar uma da tarde lá, é? É Veracruz, não? Não é servidor. Veracruz, é verdade. Me confundi. Não controlai tudo. Obrigado. Fome da madrugada. Fome da madrugada.